O Brasil criou mais de 2 milhões de empregos formais nos 10 primeiros meses de 2011. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O destaque positivo fica com o setor de comércio. Em outubro, o número de empregos formais gerados no país foi de 126.143, crescimento de 0,33% com relação a setembro. Sete dos oito setores da atividade econômica apresentaram resultados positivos. O comércio teve a maior taxa de crescimento, 60.878 postos, aumento de 0,74%. O setor de serviços teve resultado superior à média para o mês, com criação de 77.201 postos de trabalho, aumento de 0,51%. A agricultura, por motivos sazonais, teve perda de 29.913 postos, queda de 1,77%. Em relação a outubro do ano passado, houve queda de 38,41% no número de empregos com carteira assinada. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, a crise econômica internacional está afetando a geração de empregos no Brasil, principalmente em São Paulo, que concentra boa parte das indústrias do país. Você percebe claramente que alguns setores do comércio, alguns setores da indústria, já não contratam tanto preocupados com as encomendas que eles não estão tendo, conforme imaginamos que teríamos, por causa da crise internacional. No acumulado do ano, o número de empregos gerados chegou a 2.241.574, crescimento de 6,24% com relação ao acumulado de 2010.